A gente chegou aqui agora Chegando aqui, vamos fazer a trolagem A gente está chegando aqui no cinto Vamos fazer a trolagem de chupa cabra Vamos conseguir ir estando aí E a gente vai botar roupa aqui agora Tem uma casa lá A gente chegou por um caminho diferente Eu disse que ia se embora naquela hora E agora já estou chegando aqui para a gente fazer a resenha A gente não sabe que eu voltei Porque eu disse que ia dormir na rua A gente está subindo E os dois já queimam lá e pirim Estou até com a lua cheia Hoje está tudo para dar certo Lua cheia Tem umas cabras ali Agora vai ser difícil botar essa roupa Acho que eu vou ter que botar as pernas assim Agora deve ser uma pintura da porta Olha isso aí Estou vendo isso aqui Na costadeira da peste Fazer um bicho desse de noite É muito bom não Se eu vi isso Um bicho desse jeito aqui Doido Aí galera Eu vou tentar dar uma sanhada ali Nas cabras Tentar fazer uma suada E caso não vai ficar No canto estratégico Aí você está no canto escondido Para não pegar ele Chegou um bicho Vixe, mano Você está doido Aí, velho Mas na moral Acabava a morrer aqui Tá gota serena Não tem quanto para respirar direito não Tu consegue fechar aí o rito Cadê? Eu dei com o zíper aqui Tem espaço para o cabra Fiz a nota Foi Foi, foi Tá doido Não Tem que ir sem sandáia, né? Abriu lobisomem de sandáia É Melhor Chupa cabra Chupa cabra, porra Um negócio de lobisomem Sabe por que é Que eu estou Quanto dentro dele Acho que eu estou quase Irmaiando aqui Porque Está empatando A respiração Acho que deve ser os dentes Os dentes E aí, mano Olha o que ficou Porra na frente Você está doido Você está doido Olha o cavalo Você está doido Não calando 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 ae o 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não.